Com a palavra pela ordem, o deputado Rogério Corrêa. Sr. Presidente, eu vou justificar um pedido que farei a V. Exª, por isso pedi pela ordem, mas essa eu gostaria de justificar até para que os deputados e deputadas possam entender o que vem acontecendo. Mas eu tenho já várias reuniões em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, colocado a nossa estranheza pelo fato de que qualquer requerimento que busque fazer qualquer investigação ou esclarecimento acerca de questões relativas ao Governo do Estado, que vem de nossa autoria, do Partido dos Trabalhadores, ou de deputado da oposição, é aqui rejeitado. Nós temos um requerimento, Sr. Presidente, que está na mesa desde junho do ano passado e não foi nomeado relator. E agora o Ministério Público, graças a um requerimento lá entregue por mim e pelo deputado Sábio Souza Cruz, líder do PMDB, resolveu instaurar um inquérito contra o governador Aécio Neves e a sua irmã Andréia Neves, por dinheiro público que é colocado na rádio dos dois. Um era governador e a outra quem liberava o recurso financeiro para a rádio. Essas solicitações ou solicitações de requerimentos estão na mesa da Assembleia, até hoje não foi nomeado relator, desde junho do ano passado. E não há um procedimento de ter sequência, um simples esclarecimento, enquanto Andréia Neves passou para a rádio do seu irmão, senador Aécio Neves, durante esse período. Todos os requerimentos que apresentei esta semana foram rejeitados, relativos a saber das licitações no Mineirão, no Independência, no Ipseng, todos rejeitados. Hoje eu tentei trazer uma discussão. Também não tive apoio nas comissões, porque o que vem nosso não se pode saber. Vi aqui deputados atacarem a presidenta Dilma sem nenhuma razão. E nenhum teve a coragem de perguntar por que o professor Anastasia persegue tantas professoras em Minas Gerais. E hoje o jornal O Tempo diz que merenda é negada a professor. Até merenda negam as professores. É uma perseguição absoluta. O projeto único que funciona em Minas, o Minas sem governo, funciona agora também para atacar os professores que não podem, deputado Luiz Carlos, e quer merendar. A merenda está proibida numa nítida perseguição às professoras, porque elas ousaram não concordar com a política salarial, o shopping de gestão e o déficit zero, que, dito muitas vezes aqui, trata-se de uma mentira. Mas o governo não permite sequer que a gente pergunte à secretária de educação de onde veio essa ordem absurda de proibir que as professoras merendem na escola, que tenham acesso à merenda escolar que os alunos têm. Até isso, a secretária de educação e o governo Anastasia têm negado aos professores e às professoras depois do período grevista, isso perseguindo eles nas férias de prêmios e todas as outras. Os deputados do governo fingem que não existem. O professor passou a ser inimigo do governo do Estado. O governo do Estado passou a ser carrasco das professores. E nós não podemos discutir esses assuntos nas comissões, porque os requerimentos são todos negados. É feita uma tropa de choque do governo para derrotar todos os requerimentos, todos. Pede esclarecimento, derrota. O deputado vai correr, derrotado. Vai lá a tropa de choque do governo e age assim para impedir o debate. Depois, querem que aqui no plenário a gente simplesmente aprove os absurdos do governo, os vetos. Ora, não. Ou a gente tem uma convivência democrática na semana relativa, ou nós também vamos exercer o nosso direito de obstruir no plenário, que é o que estamos fazendo. Por isso, presidente, é que eu queria justificar o pedido que agora farei, que é o pedido que V. Exª, percebendo que não há coro, possa terminar a nossa reunião e um pedido também ao líder do governo e ao presidente da Assembleia, que sente com os líderes e tente fazer com que a Assembleia funcione de maneira igual para todos, e não apenas para a ordem do governo. Então, eu peço à V. Exª, não havendo coro regimental, que V. Exª termine com a reunião como determina o regimental. É o que está acontecendo.